Este homem é Edson da Silva Graça, de 36 anos, conhecido como Zé Goré. Ele foi preso por policiais do Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil de Dourados, acusado de ser um dos autores de um triplo homicídio que aconteceu em setembro de 2010, quando José Lavandowski, de 50 anos, o filho dele, Maicon Hélio Lavandowski, de 24 anos, e também um amigo dos dois, Manuel Leal de Araújo, de 37 anos, foram assassinados. Os corpos das vítimas foram encontrados dois meses depois em um pesqueiro, como explica o delegado responsável pelas investigações. Foi levantado na época que ele teria sido um dos executores das pessoas que foram encontradas mortas no local. Então ele teria participado diretamente na morte daquelas pessoas. Zé Goré foi preso em uma propriedade rural localizada em Glória de Dourados. Ele negou o envolvimento no crime e disse que só falaria em juízo. Várias pessoas foram presas acusadas de envolvimento no triplo homicídio e uma continua foragida. Estão presos o Júnior e o Dirceu Vázquez. Um outro indiciado, o Marcos Aurélio, ele está foragido até a data de hoje. Segundo o delegado, o inquérito já está encerrado. Zé Goré está preso e a polícia continua à procura do último acusado de participar dos assassinatos. A fase dos levantamentos do inquérito policial já se encontra encerrada. Caso o Poder Judiciário determine que a Polícia Civil realize alguma diligência, essa diligência então será realizada.